Muito obrigada, Presidente. Saudar o Civil Diretor Nacional, dar-lhe as boas-vindas a esta Comissão e, em nome do Grupo Parlamentar, obviamente, na sua pessoa, saudar todos os homens e as mulheres que entregam à Polícia de Segurança Pública e que, mais uma vez, o esforço do seu trabalho está espelhado no Relatório Anual de Segurança Interna, que iremos em breve debater. Relatório esse que continua também, ele próprio, a refletir uma trajetória de redução do crime violento, neste caso é 6,9%, portanto, uma trajetória de mais de 15 anos que se tem vindo a consolidar. Isso deve-se muito, obviamente, ao trabalho das Forças de Segurança, em particular da PSP, que queria aqui, de facto, sublinhar e destacar, não deixando de estar também atento a este grupo parlamentar preocupado com a subida da fraude informática, com a delinquência juvenil e com o crime grupal, portanto, que tem aqui subidas para as quais temos de estar particularmente atentos. A segunda nota que queria deixar e que tem a ver com esta reestruturação para este grupo parlamentar e para o Governo, obviamente, que temos que olhar para um conceito estratégico de segurança interna, que é um conceito que está em evolução e que está em expansão. Aliás, os especialistas, cada vez mais, sugerem a evolução para um conceito de segurança humana. E é à luz da segurança humana, é à luz das migrações regulares e ordenadas, que esta reforma se faz, respondendo também a exigências europeias e internacionais. E, portanto, digamos que esta reforma tem aqui um duplo âmago, um âmago nacional e programático, que tem a ver com o programa de Governo, mas também um âmago que tem a ver com as responsabilidades europeias e internacionais e com o próprio Pacto Global de Migrações, que nos interpela a separar aquilo que tem natureza administrativa do que tem natureza policial, tratando o acolhimento e a integração dos migrantes com uma natureza mais humanista e solidária, e todo o crime parasitário em torno das migrações, diretamente do próprio tráfico de seres humanos, tratado com um contexto policial, que é o contexto que deve ser tratado. Posto isto, esta reforma, a meu ver, e a ver do grupo parlamentar, vem maximizar a intervenção que já hoje a PSP tem. Há um conjunto de matérias que estão aqui agora, também elas próprias, refletidas na Lei da Reestruturação e na Lei Orgânica da PSP, que são maximizadas. E, claramente, a área aeroportuária, aliás, desde que os aeroportos internacionais foram inaugurados, a PSP tem estado presente nos aeroportos portugueses e tem acompanhado a sua ampliação e a sua própria modernização. É uma experiência já de décadas de trabalho que tem neste meio aeroportuário e que permite, de facto, acompanhar e consolidar um conceito de segurança aeroportuária atual e abrangente. E, portanto, nessa perspectiva, aquilo que se pede agora é outro tipo de atribuições, mas a experiência de décadas dentro do aeroporto e dentro dos aeroportos é algo que têm vindo a consolidar. Aliás, o Sr. Comandante-Geral da GNR, que ouvimos anteriormente, referiu algo, penso, com o qual concordarão. É que as instituições centenárias, como é o caso, são instituições que têm que acompanhar a evolução e os metamorfoses. E houve vários metamorfoses. Esta é mais uma metamorfose para a qual as forças de segurança, a meu ver, têm, de facto, as competências e os homens e as mulheres preparadas e qualificadas para esse efeito, num quadro que sabemos que é de grande exigência, que é de grande complexidade. E as questões que estão aqui a ser colocadas têm a ver com isso, com uma malha mais fina que tem que se ver para não haver superposições e, sobretudo, que não haja conflitos negativos de competências. Portanto, não queremos que haja conflitos positivos e superposições, mas também não queremos que haja IADs. Portanto, e a preocupação destas audições e também da lei e dos âmbitos que elas vão ter também é mesmo nesse sentido. Portanto, nesse aspecto, perguntava também quais os desafios e as oportunidades que esta reforma encerra para uma instituição como a PSP, que tem sabido ao longo dos anos adaptar-se. A outra nota tem a ver com aquilo que já foi referido e que eu julgo que devemos sublinhar, que tendo em conta o pico que tem existido de crescimento de passageiros no aeroporto de Lisboa, que já estão ao nível do período pré-epandemia e o plano de contingência de verão e ata concorre para esse efeito. Já está a existir essa experiência que referiram. Portanto, uma experiência de reforço da PSP, que sabemos que primeiro 35 e depois mais 42 elementos, julgo logo no início desta semana, num total de 100 que se prevê para este período também de maior exigência, mas que já permite aquilo que é fundamental, que é esta articulação ainda mais próxima que o CEF e este trabalho combinado e complementar, que vai resultar numa fusão, mas onde ninguém perdeu o brilho ao espírito de missão, como referiu aqui muito bem o Sr. Diretor Nacional. Depois, queria-vos perguntar as questões da formação e da capacitação. A GNR teve também já dois cursos, um a concluir-se. Sabemos que no caso da PSP também já existiu um primeiro curso e um segundo curso com 128 formantes, que não estão em erro, que se iniciou em maio, gostaria de pedir também o balanço dessa formação e capacitação, bem como as durações das mesmas. E por último, também referir que a coordenação das forças policiais, tal como já foi dito publicamente, está assento no secretário-geral que tem as forças de segurança, bem como o controle da própria base de dados e, portanto, essa articulação será feita sob essa órbita e que penso que é muito importante. Mais uma vez, agradecer todo o trabalho desenvolvido no passado, no presente e desejar, obviamente, da nossa parte, com toda a confiança, que esta reforma, esta exigência, esta mudança de paradigma nos corra bem, a bem de Portugal, a bem da segurança das migrações e a bem daquilo que é hoje este ativo estratégico de Portugal, um dos países mais seguros do mundo. Muito obrigada.